e hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XEI 2024 Sedan esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville em Joinville Santa Catarina que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas o Sedan médio mais vendido no mundo chega com novidades na parte externa uma grade frontal nova novas rodas e o perfil dos pneus um pouco mais altos na parte interior nessa versão intermediária painel digital de 12.3 polegadas e também saída de ar-condicionado para quem está na segunda fileira com duas tomadas USB e o sistema Toyota Safety Sense teve atualizações agora ele está identificando pedestres ciclistas e também veículos e eu quero mostrar mais outros detalhes para você no decorrer desse vídeo quero começar mostrando os detalhes desse Sedan médio partindo aqui dos seus faróis que são mais afilados saindo da lateral vindo até a frente nós temos aqui dois pontos com a luz de condução de urna em LED que é o DRL aqui nós temos a luz de indicação halógena e aqui o farol que continua sendo halógeno com acendimento automático farol alto e baixo e canhão projetor de longo alcance os detalhes aqui com esses três formatos em L todo cromado que também tem todo detalhe em black piano no seu interior que realmente se destaca na parte do para-choque nós já temos esses vincos bem pronunciados com o formato em C e o detalhe aqui ó com a peça em cinza metálico com o detalhe também em preto fosco onde fica localizado o farol de neblina que é em LED nós temos sensores e estacionamento dianteiro com uma letra de proximidade no painel que é um item de segurança interessante e a mudança visual aqui a sua nova grade aqui com detalhe antes era as aberturas na horizontal e o detalhe preto fosco agora ela tá com as aberturas em colmeia com todo detalhe em black piano mais acima um friso todo em black piano aqui na frente da parte do capô e também com esse aplique cromado que realmente fica bem destacada daqui na frente do carro o logo translúcido da Toyota com detalhe cromado e black piano onde temos os radares com sensor do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão ACC sistema de oscilação ao volante que agora tem novidades ele está identificando pedestres ciclistas e também veículos e na versão anterior era somente veículos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento os vincos saindo lá de cima do capô na parte lateral também aqui vindo mais à frente e agora eu quero mostrar o motor do Corolla XEI a sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos torque de 21.4 kgfm a 6.000 rpm ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTI da Toyota quatro cilindros em linha com injeção direta e indireta e o bloco do motor em alumínio ele não utiliza a corredentada e sim corrente de comando e auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota no capô temos manta acústica e também uma manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla que eu vou continuar mostrando para você deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas que foram são renovadas foi atualizada e nós temos a pintura aqui em cinza metálico com os vincos bem aparentes e foram diferenciados e uma novidade também o perfil dos pneus foi alterado 215 45 era o anterior agora ele passou a ser 215 50 roda de 17 polegadas em liga leve quero abrir imagem para mostrar a dimensão do corolla que mede quatro metros e 63 centímetros de comprimento o bom livro de solo é de quinze centímetros ele conta com essa caixaria aqui de roda com detalhe com esse vinco aparente saia lateral também e aqui nós temos um silhueta bem marcante da primeira porta até a segunda porta assim como um vinco que sai da parte lateral terminando lá na parte da lanterna traseira na coluna temos todo o detalhe aqui que é em preto fosco e o detalhe também aqui na parte do retrovisor mais abaixo a cor predominante aqui é cinza granito metálico repetidor de seta e rebatimento automático do retrovisor lá no painel quando você aperta e aqui nós temos a maçaneta que é na cor do veículo coluna b que é predominante em preto fosco assim como a coluna c toda parte em vidra assada com detalhe em preto fosco os detalhes com os vincos na parte lateral e agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês os detalhes na parte traseira do modelo começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel que é um item de segurança interessante depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento um vinco bem aparente aqui na parte do para-choque terminando com esse formato de ser um para-choque harmonizando lá com a frente do veículo e também refletor noturno para ajudar na visibilidade as lanternas elas são mais afiladas saindo da lateral terminando na tampa traseira e o sistema de iluminação aqui continua sendo halógeno exceto a indicação da luz de ré que é somente do lado direito o detalhe aqui ó com esse friso cromado que atravessa toda a tampa traseira com esse detalhe mais fosco e brilhante e aí nós temos a inscrição corolla x aí e o logo da Toyota ao centro com um detalhe cromado nós temos terceira lanterna de frenagem aquecedor do vidro traseira para fazer a abertura do porta-malas traseiro chave presencial no bolso aperta esse botão que está aqui e você consegue fazer abertura desse porta-malas que tem capacidade de 470 litros por ser um sedã médio tem uma boa opção de espaço iluminação que é halógeno aqui também na parte do interior e puxando aqui nós temos o acesso ao kit de ferramentas com a roda em aço aqui do step que é de uso temporário para você fazer a troca se necessário todo esse revestimento com a manta aqui no acabamento da tampa traseira nós temos câmera de ré que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento e também a luz de neblina em LED isso é um item de segurança bem interessante e falando em segurança ele conta com freios a disco nas quatro rodas e também freios ABS com EBD e BAS com assistente de rampa no teste de colisão latim N cap ele conta com cinco estrelas no total e sete airbags são dois airbags frontais airbags de joelho para o motorista airbags laterais e também airbag cortina nos vidros os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo são dois metros e setenta centímetros de comprimento aqui eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás vou me sentar para mostrar para vocês essa questão do espaço é praticamente aqui ó me sobram ainda de torno de três dedos para vocês verem o espaço aqui nesse seda médio o teto é finza com as alças no teto iluminação halógena novidade aqui no banco traseiro saída de ar-condicionado meus amigos e também duas tomadas USB do tipo C isso aqui aqui é uma novidade que muitos queriam nesse seda médio que vai trazer muita comodidade para quem vem aqui na segunda fileira revestimento do banco em couro com uma linha aparente todo esse pontilhado aqui ao centro eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros nós temos aqui cinto de três pontas encosto de cabeça para todos os ocupantes descansa braço com opção de dois portacopos facilita viajando com três ou quatro pessoas isofix com fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito e alerta de afivelamento do cinto dos três ocupantes aqui atrás aqui nós temos esse botão que você aperta o banco ele é bipartido 60 por 40 então o dia que você quiser carregar algo maior uma escada por exemplo que não caiba no porta-malas tem como descer um dos dois lados do banco aqui para fazer a utilização é interessante revestimento aqui da porta é em couro bem macio ao toque com a linha aparente aqui já é com plástico bem macio ao toque também com linha aparente os puxadores aqui que são prata com acionador do vidro elétrico com uma função alto da hora e sobe com um toque só temos aqui um nicho e também o alto-falante aqui na porta do Corolla Sedan a sua chave ela é do tipo presencial com a inscrição Corolla e também Toyota uma segunda opção de abertura do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Gmart entre traz muita comodidade e agora quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros somente no banco do motorista que você tem essa alavanca com ajuste de altura aqui já ajuste com a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto uma terceira opção de abertura do porta-malas e aqui a abertura do tanque de combustível que são 50 litros com uma inscrição ali Corolla vamos entrar aqui para conhecer o interior do novo Corolla XEI 2023 que já está em funcionamento e notaram a diferença aqui painel digital de 12.3 polegadas não é mais analógico que nessa versão intermediária é uma mudança que muitos aí vão gostar bastante a multimídia de nove polegadas com conectividade para o sistema Android alto e Apple CarPlay sem fio as teclas físicas aqui ao lado é uma tela touchscreen bem sensível ao toque opção de mídia que temos AM FM aqui para passar as estações de rádio memorizar opção do USB Bluetooth projeção de tela temos também aqui aqui referente a telefone clicou ele vai parear o seu dispositivo via Bluetooth para você fazer a utilização informações aqui do veículo nós temos informações de rota velocidade média tempo decorrido e autonomia do tanque de combustível e também consumo nós temos histórico referente a tempo de média de média de consumo para você fazer o acompanhamento e as configurações gerais aqui do veículo como dispositivos equalização de som e referente a sistema para você fazer configurações de porta iluminação enfim é uma multimídia que é bem utilizada aqui que agora tá praticamente como padrão na linha Corolla botão start-stop aqui para fazer ignição do veículo ar-condicionado que é do tipo digital apenas de uma zona com ar quente e ar frio aqui você consegue colocar a temperatura do ar condicionado aqui o fluxo desse ar condicionado para você aumentar ou diminuir ligar o ar condicionado ligar a saída da fileira do banco traseiro que é uma novidade reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora aqui você vai optar um fluxo do ar condicionado e aquecedor do vidro traseiro todo detalhe black piano e prata aqui também que realça essa parte do console central e também aqui no console mais abaixo nós temos preto fosco black piano e esse detalhe prata que faz em volta do câmbio e olha que bacana aqui nós temos o botão sport para trazer um giro maior ao motor ele vai fazer a troca simultânea aqui do sistema automático para que você tem um fôlego maior no motor e apertando a função sport olha que legal ali ó essa parte da projeção da multimídia ficou bem legal então você tem um modo normal modo eco e esporte aqui ao lado nós temos o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo lembrando que ele tem assistente de rampa freios ABS com EBD e também BAS nós temos aqui o câmbio automático que é do tipo CVT que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada câmera de ré que temos aqui as linhas dinâmicas mas ela não tem o ângulo para fazer aqui a inclinação e aqui também um detalhe interessante que vou mostrar para vocês falei que ele tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro então você colocando o veículo aqui mais à frente como vou fazer agora aqui chegando próximo de um veículo ou de um objeto ele vai dar o alerta aqui sonoro e aí vai aparecer aqui ó parte frontal ou parte traseira isso traz muita segurança para você fazer a utilização do veículo aí no dia a dia também acho bem interessante freio estacionamento continua sendo manual dois porta-copos aqui para utilização descansa braço revestido em couro com a linha aparente você puxa aqui tem uma tomada 12 volts uma tomada USB do tipo C e todo esse espaço para você tá utilizando na melhor maneira que você acha melhor os detalhes na fileira dos bancos dianteiros começam aqui eu com revestimento ele é em couro com a linha aparente mais lisa aqui todo pontilhado ao centro vindo mais acima parte lateral para trazer mais conforto regulagem de altura do cinto de segurança alças no teto quebra-sol com opção do espelho puxou aqui ele já vai acender a iluminação halógena tanto do lado do motorista como do passageiro retrovisor que é do tipo fotocrômico vai inibir o reflexo de um carro vindo atrás de você com farol alto isso é um bom sistema de segurança interessante iluminação no teto aqui halógena e esse botão para você tá ligando e desligando o sistema de alarme volumétrico no veículo vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior ele não vai disparar o alarme se você tiver ativado parte do painel aqui ó todo macio ao toque com a linha aparente essa parte que você consegue ligar um USB ou um pendrive ou recarregar o seu celular também e também aqui o porta-luvas um bom espaço para estar utilizando ele desce aqui bem devagar todo acabamento aqui em Black Piano e também esse detalhe cromado prata aliás que termina no difusor do ar-condicionado acabamento do painel aqui ó bem macio ao toque essa parte aqui já é com plástico rígido onde nós já temos os detalhes ali com alto-falantes no sistema de som porta do motorista aqui todos os comandos são iluminados quatro vidros elétricos com uma função autodown ele sobe com um toque só trava dos vidros elétricos trava das duas portas nós temos aqui regulagem elétrica dos retrovisores tanto do lado esquerdo e direito apertou esse botão rebatimento eletrônico dos retrovisores facilita parte do painel aqui nós temos ajuste do facho do farol para colocar para cima ou para baixo por ser um sedã médio você coloca mais peso facilita esse botão que tá aqui ativado em verde faz parte do sistema Toyota Safety Sense farol alto e baixo comutativo você tá com carro na via à noite vem um carro contra você ele abaixa o farol automaticamente passou o veículo por você ficou escuro novamente ele volta para o farol alto traz mais comodidade e segurança para você que tá dirigindo o botão ou do trip você aperta aqui tem o trip A trip B e o odômetro total para você fazer a função aqui na parte do painel a sua direção que é é eletro assistida a ajuste de altura e profundidade todo acabamento em couro com a linha aparente com o som comando de voz atendimento telefone celular via Bluetooth e os comandos do computador de bordo que você faz aqui no painel aqui do outro lado nós temos o modo de rádio ou a parte com as músicas que você tá ouvindo ou passar as estações de rádio ou as músicas já mais acima aqui nós temos referente ao o sistema Toyota Safety Sense que tem novidades anteriormente no sistema pré-colisão ele só identificava veículos agora ele identifica veículos pedestres e também ciclistas aqui nós temos o ACC que é referente ao controle de velocidade adaptativo vamos supor que você setor a velocidade a 100 km por hora despercebido no trânsito o carro à sua frente reduziu a velocidade ele vai reduzir a velocidade junto com o carro que tá à sua frente isso traz muita segurança aqui se você manter ativado faz parte da mudança de faixa involuntária vamos supor que você não deu certo para o lado esquerdo ou direito e tá saindo da faixa de rodagem ele vai te dar um alerta sonoro e também visual e ele tem também é a parte com ajuste de centralização de faixa automática então ele vai fazer as correções para que você permaneça na faixa de rodagem e se ele perceber que você tá saindo muito da faixa um volante ali oscilando ele vai te dar o alerta para que você segure do volante pois ele tá percebendo que você tá saindo da faixa de rodagem um detalhe interessante também aqui ó é o pré-colisão esse se você mantém ativado ele vai identificar pedestres ciclistas e veículos como eu falei anteriormente e numa situação eminente ali que que você tenha de risco ele vai te dar um alerta sonoro e visual também e você não tomando a medida evasiva ele vai fazer a frenagem automática para evitar que você tem uma colisão com o veículo ou danos mais severos traz bastante segurança e outro detalhe também assistente de oscilação ao volante quando você tá com muito sono fadigado ali e oscilando muito na direção ele vai aparecer uma xícara de café ele te informando para você parar o carro tomar um cafezinho descansar que ele tá percebendo que você tá oscilando muito no volante então em referente a sistema de segurança o carro é bem interessante mudanças aqui no pé do shift no volante para fazer as trocas manuais se necessário e a novidade aqui que eu falei para vocês um painel digital de 12.3 polegadas aqui nós temos conta giros velocímetro e também o velocímetro digital aqui é o centro indicador de câmbio horário temperatura temperatura exterior temperatura do motor odômetro total trip a e trip b aqui do outro lado referente ao com o tanque de combustível que são de 50 litros e a tela central aqui aqui você consegue colocar aqui o função um colocou aqui para a função dois nós já temos sistemas de segurança modo eco e aqui informações de viagem como eu falei para vocês apertou a tecla esporte ali ó ele já vai fica tudo vermelho vermelho ali apertou mais uma vez modo normal e modo eco isso aqui ficou bem bacana essa projeção de tela aqui no modelo colocando para o lado direito aqui que a opção três nós temos as configurações segurou aqui nesse botão ok aqui ao centro você colocando aqui para baixo você faz os ajustes e as configurações gerais do veículo que você deseja então você tem todo esse detalhe para estar utilizando aqui no modelo realmente teve uma mudança bem significativa nessa questão aqui do painel esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla XEI dois mil e vinte e quatro Sedan eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa tá acompanhando lá depois deixa aí nos comentários o que você achou é desse modelo muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal